Hoje tem muito prato. Eu vou comer um prato e cuidar da nossa sopa, Playna. Que sopa, viu? Ela é, ela é a maior que nós temos. Vem cá, vamos fazer um sorteio, né? Que mãe é que vai escolher? Vou sacudir aqui. Que vai na nosso prato e que vai enxugar e guardar. Quem é? Mãe vai escolher, gente. No próximo Stories. Que amigo, não deixou tudo no caminho. Quem ficar por último com o nome aqui dentro vai sair e vai ficar olhando essas minhas coisas. Elas três vão escolher. Vai, mãe, escolhe aqui um. Vai. Quer que assim, com o meio, sorrio, né? Vai, mãe. Quem vai lá no nosso prato? 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 Não bota no caredão, não. Já tô vendo que é Guilherme. Deixa eu ver primeiro, mãe. Não bota aí. Não fala agora, não. Não fala agora, não. Deixa eu ver. Meu Deus, tá bom. Deixa eu ver. Ih, tá Guilherme. Que ótimo. Como amanhã? A plena se apegou todos os santos que tem no céu. Pra não cair no nome dela. Que só fez essa parte do meu. Aí não falou que... Ainda foi mesmo, Gabriela. Guilherme. Cuidado de botar na porta. Gabriela ficou caladinha na dela, filha. Pra não vir pra ela o negócio, né? Agora a gente é que vai guardar e enxugar outro prato. Vai, mãe. Eita, será que pegou as duas gêmeas? Eita. Eita, Gabriel! Gabriel! Gabriel, põe o milagre. Ai, você tá bom, que nem o moço. Não faz nada. Nasceram juntos. Vamos fazer as coisas juntos. E já vi muito. Como é? Muita coisa, vou lavar o ombro. Falei, não, não pode sentar. Porque não pode servir, tá? Também não vai humilhar as bichinhas, não. Não, não vai. Vamos lá. Por que, menina? Já começou a chamar essa menina, viu? Menina, deixa eu falar um pouco pra vocês. Tem um mental ou isso? E poros de prato. Ó, ó, carisma. Viu que teve leitão? Mas não, porque eu, filha, pra sua usadinha, eu vou lhe dar uma dica pra ela lavar mais rápido. Qual? Eita, meu Deus, eu não tenho que fazer o praia. Qual é o pior castigo que vocês têm, leva? Qual é o pior castigo, eu falei lá? Favar os pratinhos e a igreja ainda vai dar uma dica hoje. No final dia, um dia me deixou até boca de ouro. Eita, eu lavo os pratos bonitos, né? E eu aí lavando, lavando. E ela nunca dica me deu. Eita, a Gabriela e a Guilherme, me deu sorte hoje de novo, filha. Tá vendo, amiga? Nasceram juntas ou morreram. E saí dentro, é uma alegria por dentro. Calma, menina, aí é o cão. É que é uma toalhete. Vamos passar lá. Vamos passar. Não, vai lá, 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 vai lá. Tem umas coisas aqui, menina. E o restinho? O restinho daqui. Eita, humilhando as meninas, né? O restinho, vai deixar lá? Gente, viu, também o fogão, né, Fete? A menina gostou de todo o agente. Boa, boa, graça. Eita, pobre gizona, gente. Amiga, bicha, come que nem um monstro. E não vai fazer. Ah, porque eu já lavei muito, amor, é. Tem que ter um meio de teus braços. Secretária, que trabalho de ter comer. Olha, antes de dormir, eu quero a cozinha limpíssima. Não gosto de prato aqui. Não gosto de água aqui. Quero mesmo som limpo também. Porque ele vai descansar, né, amiga? E você vai ajudar ele no caça. Pois é. E aí, Gabriela, por que ele tá sentado assim? Amor, eu não trabalho aqui, não. Te humilhando, ó. Agora, gêmeas e tudo, né, amiga? E ódio, não. E tudo. Gente, como bem as duas gemas lavaram os pratos. Vou deixar o Instagram das duas aqui, viu? Pra vocês seguirem. A pena, não. A cara de ciúme dela. Vou deixar o Instagram das guys. E sigam elas, viu? Elas são ótimas. Só rebola a bunda, gente. Só isso que elas sabem. Só isso. Não há mais nada. Mais nada elas gravam. Só isso, rebola na bunda. A cara tá conversando demais. Oi? Tá conversando demais, não, aí? E aí, menina? Só vai dar 10 horas, viu? O carro que vai pegar vocês, não vai pegar a sua carona. Eu vou tocar uma carona. Eu vou tocar uma carona. Eu vou tomar uma carona. Eu vou tomar uma carona. Eu vou tomar uma carona. Eu vou levar ela. Não, você tá muito tira no olho com as bichinhas. É, eu vou deixar ela mais. É uma bichinha. É animal pra você não ficar paradinha, Fê, né? Então você não vai dar paradinha demais. Por quê? Eu trabalho aqui, não. Viu, amor? Isso aí. Pega aqui. E bem, você sai voando. Você vai aqui, viu, amor? É, pega. Então vai ali, ó. Bora. Levanta, levanta. O que é essa menina? Humilhou, humilhou. O Gretchen, viu? O Gretchen é esse aí, ó. E tudo bem. O Gretchen. Agora é amanhã, sentadinho, né, amanhã? Tranquilas, né? Gretchen. Galo, lhe canta a janta. Lhe canta a janta. A gente aqui tranquilinha, gente. Elas comeram. Aqui em casa é assim, amor. Tem que fazer uma coisinha pra pagar o que comeu, né? Fez a boquinha, a bolosinha. Amor, só a montagem de Cari Sertão foi 12 reais. Viu? Como é? Essa prena não sabe nem pegar a vassoura certo. Sim, sim. Sempre vai de casa. Fez a boquinha, a bolosinha. Fez a boquinha, a bolosinha. Ela tava gracelando, meu amor. Foi, boa, Gretchen. Lavou seu bom quintal com seus gondog. Plena, passa a vassoura com vontade do chão, Plena. Vai, Plena, passa a vassoura com pena no chão. É assim, Plena, ó. Voltando esses braços gordos, bora? Bora. Caralho. Vai, Plenona. A bolinha, como tem a situação em cima de um ovo, ó. É, desse jeito. Gretchen, me dê aí que eu vou lembrar meus tempos de grava. Sai essa menina, sai essa aí. Deixa eu conversar quando eu gordo em minha cutinha, não, viu? O quadro bota, amigo, dentro desse comedor. É o que é que tá olhando? Pra fora, isso aqui é vento, gente. Menina, mas deixa preparado eu botar pra trabalhar aqui, viu? Ô, gata. É, eu não. Olha a bichinha. Boa noite, galera. Deixa ela, porque ela é ridícula. Avalia, Plena, o trabalho. Ó. Nem Barreto sabe, pia. No horário 10. Vou dar 20, hein? 10 pra cada. Vou dar uma carona pra cada, bora? Ô, feio.